Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui mais um vídeo de Brawl Stars Se vocês gostaram muito para o ultimo vídeo Então eu trouxe outro aqui para cá Então decidi trazer aqui outro Como vocês já puderam ver Eu ganhei o Dynamaic Depois a UpGran ganhei o Dynamaic E o meu bolo agora já está quase 21 Nós vamos jogar aqui com o Dynamaic É, o vídeo 2 vai ser mesmo só com o Dynamaic Está muito alto E aí, tem um lebrão Oh, oh, oh Lebrões de filhos Quem vai? Ai que há? É Anitta Morre Ok, eu não entendi agora O que aconteceu? Hoje eu não consigo puxar os da própria equipa Eu acho que não Oh, oh Pumba Para mandar aquele ataquezinho gostoso Agora foi mesmo bosta Agora foi mesmo bosta Sensacional Uma piada sensacional Não, não, não Isso, 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 isso Bardo, eu tenho orgulho em ti Não morres Bardo, eu tenho orgulho em ti Hum, que bom Morre Piper Morre 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 Pen Não, não Não, não Não, não Não, não Quase matava Piper Em futebol Eu ouvi dizer que o Dinamar Biker é muito bom no futebol Mas é que é mesmo O que é isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bem Frank És uma bosta Frank Ah, não és nada Tá, faz muito bem Para que é isso? Não, não Não, não Não, não Eu sou uma voz Se não for mal que eu não perdi a troféu Vou ganhar uma caixinha Não vai sair nada Desta vez que eu meto aqui Eu acho que temos o... Nós temos o broclo de outra equipe para outra vez Acho que é o broclo mesmo Vai mortes? Não sei porque é que tu vais te chamar para não estar a jogar Warcraft mas... Cada um é que sabe o que faz Não, 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 não Não sabem qual é o meu truco mas acho que tem do barreno Eu vou continuar... Eu vou continuar... Eu vou tentar ... 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 Não, não pares Mata, mata Agora eu só vou dizer durante 1 minuto Se não sabem fazer isso Hiper Esta vibra é boa mas também esperta Ai Pug É A net do setão de grado também não é muito boa Mas... Está para jogar Não, 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 não Hum 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 O de ovo Ovo Onde está com a rova A says Tem que fazer a nossa xeha Por causa de um coisinho da minha xeha E a minha liderança Por que é que me estás a fazer isto? É a tua amiga. Esta é uma cachaça. Agora a gente vai roubar. Este rio tem 24 anos. Como é que eles conseguem ter tantas gemas? O que? O que é? O que? Ok, eu não entendi isto agora. Olha o recontro de dois gemas que entrarem em ação. Nunca viram o recontro de dois gemas? Agora já viram. Acalou-me Jessie? Acalou-me Jessie. Aqui está a gema. Braceta. E para ver... Insecto. Por que? Então pessoal o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem like se não não são inscritos. Inscrevam-se. E comentem aí em baixo se querem mais vídeos para o Starz ou não. Então pessoal tchau. Vejo-vos na próxima. Tchau.